E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o AGV K3 White Zoom É o capacete da K3 aí, a marca AGV O modelo é K3, tem aerofólio traseiro A forração dele é toda removível, tá? Fecha micrométrico A viseira dele tem uma visão bem ampla Tem narigueira, tem bavete, tá? Quem quiser vir ver ao vivo, a gente tá na Paulista 575 Esquina com a Brigadeiro No segundo andar, sala 213, tá bom? Quem quiser comprar pelo site é upmoto.com.br Ou quem quiser, pode vir direto aqui na loja Ou pelo WhatsApp 011-998-067042 Beleza? Um abraço!